A CIDADE NO BRASIL A Flávia de Souza. Vem cá, Flávia! Assina aí! Assina o João Cury e o Sidney Nair, nosso secretário adjunto da habitação. Vamos lá, João! Sidney! Já foi? Já foi? Então assina agora o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes! A CIDADE NO BRASIL O Instituto Márcio montou a ação de cidadania, mais 61,9 milhares nacionais! Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. E para comprovar que tudo que o nosso presidente falou aqui não fica só no discurso, eu vou pedir que venha à frente, então, o nosso prefeito, o diretor-presidente da Coab, João Cury, e os nossos vereadores, Santa Tadeu, André Santos, Sansão Pereira, para entregar a dona Celina Aparecida Osório Silva, que é bem acompanhada do marido Antônio, a sua regularização fundiária. Vem cá, Vem cá, dona Celina, está aí a dona Celina, entrado junto com o seu Antônio, que vai receber das mãos do prefeito, as escrituras do programa da Coab. Parabéns, dona Celina Aparecida, o seu Antônio, que está aí junto, o esposo da dona Celina. Vamos lá, vamos registrar isso aí, sr. Antônio. Vamos registrar, dona Celina. O prefeito Ricardo do Mundo não fica só no discurso, não, ali é a escritura. Parabéns, dona Celina, parabéns. Sr. Antônio, Deus abençoe vocês. Parabéns, haben os seus inimigos.